Fala rapaziada, nós de volta aqui de novo pra tá passando mais dicas pra vocês, beleza? Rapaziada, veja bem, eu vou tá mostrando uma situação aqui pra vocês Olha só Aí eu vou te perguntar agora, e você vai deixar aí nos comentários O que que tem de difícil nisso? Qual a parte difícil em vocês fazerem com que o pássaro costume Com vocês, olha como é simples Se vocês fazerem isso todos os dias A sua presença vai fazer bem para o seu animal E seu animal acaba entendendo isso Vocês estão entendendo isso é uma coisa simples Tirou o dente de casa, colocou pro lado de fora, banheira pra banhar Isso sendo feito diariamente Com pouco tempo o pássaro entende que a sua presença vai trazer benefícios O pássaro ele acaba rejeitando o dono Ele acaba não abrindo pelo fato da sua presença trazer desconforto pro animal Se é que vocês estão me entendendo Quer dizer, tem muitos criadores que aproximam do pássaro O pássaro topeta, o pássaro corre, o pássaro ficarisco Por que isso acontece? É justamente porque o pássaro não tem costume com o dono Esses pássaros não são meus, sendo o amigo meu é Flam Todos os dias ele faz isso Todos os dias Aí você vai me falar Johnny, mas eu não tenho tempo Então para de criar passarinho e vai criar cachorro Que dá pra você deixar um pouquinho ali e só passear na parte da noite Mas caso contrário, para de criar meu querido Pássaro é pra quem tem tempo Pássaro é pra quem pode dar atenção É pra quem pode estar manejando Não Johnny, mas eu trabalho Cara, você não tem 5 minutos Você não tem 10 minutos do seu dia Se você não tem, eu indico pra você parar de criar pássaros, beleza? Mas se você consegue tirar 5 minutos do seu dia é o suficiente 5 minutos Será que antes de você ir trabalhar você não consegue ter esses 5 minutos? Será que quando você volta do trabalho você não tem esses 5 minutos pra dar pro seu pássaro? Eu acredito que sim Eu acredito que você tem esse tempo Então faz isso Cria essa rotina no animal Banheira Um gilosinho Botou pra dentro de casa Agrada O pássaro, rapaziada Ele começa a entender Ele começa a confiar em você Quando a sua presença já não é mais desagradável Por exemplo Eu vou chegar nesse belgo aqui Se eu chegar aqui só pra futucar Só pra mexer Minha presença não vai agradar ele Mas se sempre que eu chego próximo É pra colocar um giló É pra colocar um milho Questão de tempo O pássaro entende que a sua presença vai fazer bem pra ele Que você não é um predador E ele passa a confiar em você O pássaro quando ele passa a confiar em você Tudo facilita Tudo Você abre o pássaro mais rápido O pássaro ele Amança mais rápido Cara, é coisa simples Eu canso de falar pra vocês aqui As pessoas normalmente elas querem E procuram Soluções mágicas As quais não existem Ou Muitas das vezes O que é que elas fazem? Elas começam a inventar moda Como por exemplo Tem um trinca-ferro Trinca-ferro tá frio Eu vou colocar piado de fêmea Para abrir meu trinca-ferro Cara, tá errado O pássaro ele não abre com fêmea Eu já falei pra vocês diversas vezes Que a serventia da fêmea Não é nada mais Nada menos Que firmar a ordem de um pássaro Que já está firme Quer dizer O pássaro ele abre Sem o uso da fêmea Ele volta a cantar bem Sem o uso da fêmea As pessoas elas acabam Atrapalhando o seu próprio manejo Pelo fato de querer acelerar o processo E as coisas não são assim Primeiro você abre o pássaro Ganha confiança dele E depois entra com o fêmea Por que? A fêmea ela é o ponto chave A fêmea é o final de tudo É quando está dando tudo certo Você vai lá Coloca a fêmea E acaba de firmar E passa a ter um pássaro Nota 10 Beleza? É coisa simples rapaziada Bem simples Está aqui ó O refém também usa Essa estratégia que eu uso Que é a questão Do fundo da gaiola Por que? Isso facilita Para que o pássaro desça Muitas das vezes o pássaro não desce Pelo fato de estar o forro lá E o pássaro não tem costume De estar no chão Beleza? Se você coisa para ele Fica mais alto Então se está mais alto Está mais seguro Assim ele vai banhar Beleza? Eu vou estar mostrando para vocês Aqui os bichos aqui Do Gobilla Gobilla é o soltador de bicudo Beleza? Alguns de vocês já conhecem Vai segurando Aí rapaziada Que lindresa Aí está o Belga Ali está a femenina de coleira Aqui está outro coleirinho Aqui está outro belga Quer dizer rapaziada Veja como é simples Isso é uma coisa Que todo criador Deveria fazer Todos os dias Você vê que até Calopicita está ali Até as calopicitas Ele bota no sol Olha aí ó É uma coisa simples rapaziada E que com certeza Vai trazer resultados E resultados positivos É igual o ponto coxa Eu abro aqui Agora, agora a gente tá Tá melhor na fita aqui Tá melhor no vídeo Esse cotigo aqui é nosso amigo É Flam, rapaziada Se vocês querem que eu traga mais vídeos aqui sobre tico-tico Deixem aí nos comentários, beleza? Com certeza a gente vai tá trazendo Bora, rapaz, canta aí Vamos tá aproximando ele aqui Ver se ele vai Vai responder Acredito que ele não vai cantar eu tão perto não Tico-tico pra ele tá cantando bem Com a sua aproximação Vou ser próximo Importante que ele esteja muito aberto Bora, gente Canta aí Então vai ficando com esse vídeo Vai ficando com esse tico-tico, beleza? Não esquece de deixar aquele likezinho maroto E compartilhar esse vídeo Bora Bora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL